Olá pessoal, Thiago Lacerda aqui mais uma vez. Hoje para mais um princípio de poder, dos princípios mentais que T. Harv escreveu no livro Speedwell. Esse livro tem mudado a vida de muita gente no mundo, é um best-seller internacional. Ele traz alguns insights, algumas sacadas importantes que eu nessa série de vídeos estou relacionando ao mercado financeiro. Aqueles princípios que cabem muito bem na vida de qualquer investidor. Mas vale lembrar que eles servem para um funcionário de carreira, para um homem de negócio, para qualquer atividade que você empreenda na sua vida. Não necessariamente uma atividade profissional, mas alguma atividade que você tem como meta, objetivo. Esses princípios de poder, eles vão te dar um gás a mais, te dar uma postura mental correta para que você conquiste velocidade, e conquiste maior resultado, maior eficiência, digamos assim. E nós estamos indo para o décimo quarto princípio, que diz assim, quando você tiver algo que funcione, você deve concentrar-se em duplicá-lo. Direcionando a nossa condição de investidores, nós podemos dizer que muitos investimentos, muitas modalidades, muitos derivativos que eu posso analisar nas mais diversas modalidades que existem no mercado, existem aqueles que realmente trazem um resultado melhor, e aqueles que não trazem um resultado tão satisfatório. E a grande briga, digamos assim, de todos os investidores, é justamente desenvolver as habilidades para encontrar as melhores oportunidades de investimento. Isso, como eu já havia colocado nos vídeos dessa série, depende de diversas circunstâncias, diversas posturas pessoais, diversos entendimentos pessoais, princípios mentais que você segue, para aplicar na prática os critérios, e então você desenvolver essa habilidade, é uma habilidade que se aprende, obviamente, desenvolver essa habilidade de identificação, de feeling de mercado, de timing de mercado. Então, quando você pratica todos esses princípios, você consegue essa condição de escolher os melhores negócios. Mas a gente sabe que não é sempre assim. Ou seja, no início, existe uma dificuldade natural de todas as pessoas que começam a aprender, que é aquela dificuldade em você reconhecer, identificar o bom negócio. E não se fala só apenas de investimento, não. Os próprios negócios são assim, né? Na profissão que você desenvolve, seja você um funcionário de carreira, seja você um empreendedor, você tem essa questão, você tem esse paradigma, né? De identificar as oportunidades, identificar as melhores oportunidades. E nem sempre a gente consegue isso, né? A gente, às vezes, na vida, perde tempo escolhendo opções que talvez não sejam tão atrativas, que talvez não vão te trazer o resultado que você espera. O princípio de poder que ele ensina nesse capítulo é justamente esse. No momento que você identificou, ou seja, que caiu a ficha de que esse é um negócio bom e você atesta isso pelos resultados, nos investimentos é assim, você atesta isso pelo resultado de rentabilidade que você conseguiu, então você tem que se concentrar em duplicar esse negócio certo que você identificou. Em outras palavras, você vai ampliar em cima daquele negócio que dá certo. E isso cai aqui pra nós como um alerta também, uma recomendação, na questão da diversificação. Eu vejo muitos orientadores dizendo que você tem que diversificar ao máximo os seus investimentos. Não é verdade. Isso também é um mito e uma falácia. Você não tem que diversificar demais e, ao mesmo tempo, você não tem que diversificar de menos. Você tem que diversificar na medida certa. E a medida certa é determinada pela tua consciência de investidor. O próprio Warren Buffett diz que a diversificação é pra quem não sabe o que está fazendo. Ou seja, é claro que ele falou em linhas gerais dentro de um contexto, de uma pergunta específica. Você tem que diversificar. Por quê? Porque você não vai conseguir ter uma precisão absoluta, uma perfeição absoluta no teu processo de escolha. Você sempre tem o risco. Porém, porém, você tem que diversificar naqueles negócios que você já viu que dá certo. Que é o que o princípio de poder fala aqui pra nós. Então, quando você tiver algo que realmente funcione, então você se concentra em duplicar aquele negócio que está funcionando. Vamos dar um exemplo prático pra você entender. Muitas pessoas me escrevem perguntando, Tiago, quantas ações ou quantos papéis eu preciso ter na minha carteira pra mim ter uma diversificação boa, pra mim estar seguro, e etc. E eu costumo dizer que não tem regra isso aí. Não existe uma receita de bolo. Ah, é 10, é 15, é 20, é 30, é 5. Não existe isso. Você como um investidor, você sabe, já aprendeu comigo aqui no canal Aprenda Investimentos, que você vai precisar monitorar os seus ativos. Não necessariamente de forma diária, no intraday, como um investidor de curto prazo. Porém, periodicamente, você vai ter que olhar. Eu costumo, por exemplo, aí eu coloco uma experiência pessoal. Eu costumo, por exemplo, uma vez por semana dar uma olhada em toda a minha carteira, dar uma avaliada, dar uma lida nos e-mails, os e-mails vêm chegando, os e-mails relevantes, aqueles que as empresas enviam pelo seu site, pelo relacionamento com investidores, você se inscreve no mailing e tal. E com uma hora por semana, já dá mais do que suficiente pra mim avaliar todas as empresas que eu tenho. E eu tenho uma carteira de mais ou menos 30 papéis. 30 papéis! Ah, Tiago, então eu preciso ter 30? Não! Você não precisa ter 30. Tem muitos alunos meus que fazem excelentes carteiras com 8, com 10, com 12, com 15. Outros já preferem diversificar mais. Já passam de 30, passam de 40, combinando ações e fundos imobiliários. Ah, mas então é necessário 5, 10, 15, 20? Ou é necessário 30, 40, 50? Não, não tem regra. Você vai fazer à medida que você consegue monitorar. Agora, o princípio tá aqui pra te ajudar. Aonde que você vai ter que diversificar? Você vai ter que diversificar nos negócios que você verificou, analisou e teve a consciência de que são negócios corretos, negócios que dão resultados, resultados de preferência acima da média pra que você potencialize seu ganho de capital, potencialize seu desenvolvimento. E quais os critérios? Bom, aí existem os critérios essenciais que eu costumo ensinar. Existem aqueles aspectos de externalidades que eu já falei aqui no canal. Existem os aspectos de governança, existe a tua consciência de investidor. E a gente cai em um assunto já batido, né? Às vezes, algo que é correto, ideal, adequado pra um investidor não vai ser correto, ideal, adequado pra outro investidor. Então, o certo aqui, o que funciona, ele é relativo, ele é abstrato e tem referência com a tua consciência pessoal de investidor. Nos negócios, também é a mesma coisa. Normalmente, as pessoas acreditam que o resultado matemático, o resultado numérico é o único que importa. Mas, devido ao desenvolvimento da consciência humana, a gente sabe que não é assim. Às vezes, não é só o resultado numérico que importa. Às vezes, existem externalidades ali que comprometem até o processo de escolha. Às vezes, existem aspectos políticos sociais, aspectos naturais, ambientais, que também interferem em teu processo de escolha. Você gostaria de ser sócio, por exemplo, a uma empresa que você sabe que prejudica um determinado grupo de pessoas, uma determinada região do país, etc. Se você, por exemplo, é um ativista dessa ou daquela área, você, obviamente, vai levar em consideração os aspectos de externalidades da empresa. Vamos dar um exemplo? não é, obviamente, crítica nem recomendação de compra nem de venda, nada disso, tá, gente? É só uma observação pra vocês entenderem onde eu quero chegar. Se você pegar, por exemplo, a empresa Friboi, que trabalha com carne, e pegar um investidor que o cara é um ativista vegano, por melhor que seja essa empresa, por mais ideal, por mais correto, por mais adequado que seja esse negócio numericamente falando, esse investidor que é ativista vegano, jamais, vegano, né, jamais vai investir numa Friboi. E a mesma coisa acontece com outras empresas. A tua consciência de investidor vai falar mais alto. Assim sendo, pessoal, quando você tiver algo que funcione, coloca esse funcione entre aspas, você deve concentrar em duplicar esse negócio. Trazendo pros investimentos, pro nosso foco, quando você tiver um investimento que funciona, que te dá uma rentabilidade assim, numa da média que você vê que é atrativo, coloca esse funciona entre aspas, né, analisa e vê se for realmente adequado pra você, você vai concentrar nesse cara. E parar de perder tempo com diversificações que não importam ou que são irrelevantes. Não adianta você ter 30 papéis se os papéis que funcionam na carteira são só 3, 4. Os outros são papéis inconsistentes. Compreende onde eu quero chegar? Então, muito mais valeria você focar nesses 3, 4, 5 que estão funcionando ao invés de diversificar de forma errônea, de forma besta, de forma inconsequente. Agora, se você aprendeu os critérios e foi identificando empresas que possuem os critérios e que realmente vão te dar o retorno que você precisa, aí você vai ampliando, duplicando e diversificando. E nada impede de você ter uma carteira acima de 20 papéis, acima de 30, de 40 papéis. Não importa o número, importa a tua habilidade de acompanhar e identificar se esse negócio funciona ou não pra você. E aí está o princípio do livro aqui pra você se basear. Toma nota desse princípio então, discute comigo aqui nos comentários, coloca o que você está achando desses princípios e está quase encerrando os princípios relacionados ao mercado financeiro. Existem outros aqui no livro, mas são mais focados na parte de negócios, de empresas, de administração de pessoas que não têm uma relação direta com o nosso ponto central de estudo aqui no canal. Então, eu estou quase fechando, é mais um ou dois que eu tenho, que eu identifiquei aqui que são válidos pro mercado financeiro e na sequência eu vou programar uma live, gostaria de contar com a participação de todo mundo pra que a gente amplie e possa fazer um fechamento desse assunto e vai ser muito legal. Eu quero crer que esses princípios, se você anotá-los num caderno, você lê-los diariamente, você buscar você mesmo com a sua meditação, com a sua reflexão, com a sua consciência, ampliar essa compreensão, estabelecer relações de onde esses princípios entram na tua vida e especialmente no teu relacionamento com o dinheiro, eu tenho certeza que isso vai ser muito útil pro teu processo de desenvolvimento e talvez muitos erros que você esteja cometendo de uma maneira mecânica, você vai conseguir corrigir ou ajustar na tua jornada pra então poder ganhar mais velocidade nesse sentido. Agradeço a você que assistiu até aqui, um grande abraço, curte, compartilha, se inscreve se você não se inscreveu ainda no canal, ativa as notificações. Um abraço e até a próxima! E até a próxima! Legenda Adriana Zanotto